Você não pode perder, porque agora eu vou trazer a história do camarada que foi preso, aí foi preso com droga. Mas aí ele foi, aí disse, meu irmão, eu comprei ali, aí levou os policiais na boca de fumo. Entregou a boca de fumo, coloca aqui no ar, coloca aqui no ar. De acordo com a polícia, Fábio Firmino da Costa estava caminhando com a namorada pelo bairro Monte Castelo, em Parnamirim, quando foi abordado pelos policiais. Não demorou muito para as drogas serem encontradas. Eu vi um patrulhamento ali próximo ao beco do Engole, quando veio um rapaz com a bolsa, desconfiei uma bolsa de mulher com o rapaz, aí resolvemos abordá-lo. Aí se apresentou a moça perto dele. Quando a gente abriu a bolsa, encontramos um pedaço grande de crack e um cantinho de dinheiro. Depois da abordagem, os policiais, através do casal, conseguiram chegar até o local onde a droga foi comprada. Essa quantidade de crack, cocaína, maconha e balança de precisão, estavam com o Dreidson Aguiar da Cruz. Conversei com um rapaz, ele me informou que tinha comprado uma boca de fumo na Rua das Vitórias, no beco do Engole. Fomos até o local, nos deslocamos, chegamos lá, detemos o meliante, entramos na casa, encontramos essa arma de droga. Cocaína, crack, dinheiro, celulares, o tráfico de droga ali é grande. Bom, agora nós vamos começar com o Dreidson. Dreidson, em relação a essa droga que foi encontrada com vocês aí, de quem era essa droga, você traficava com mulher? A droga é minha, então a droga todinha é minha, ninguém tem nada a ver nesse negócio não, a droga é minha, eu assumo por tudo aí, entendeu? Então eu fiz de errado, então tem que pagar, né? Você já tem esse costume de traficar droga naquela região? Não, não, primeira vez, irmão. Primeira vez. Fábio, então você comprou essa droga e levando pra onde? Não, levando pra mim, porque eu sou usuário de droga, minha mulher, como vocês, eu acho que, não sei se vocês sabem, faz três meses que eu tô com ela, só que ela não sabia disso. Aí, ela disse, a gente vai pra onde? Não, vamos ali, vamos, eu vou ali pegar um negócio ali e pago um colega meu. Mas tá certo, também ela não viu, colocando na mochila que eu ia levando, pronto. Aconteceu o azar de a polícia passando na hora. A polícia passando mesmo na hora? Mesmo na hora, mas eu comprei pro meu consumo mesmo, né? Sou traficante tão senhor, é pro meu consumo. Quer botar papinha na boca do neguinho, é boy? Você quer botar papinha na boca do neguinho? Para pra consumo. O cara foi pego com uma porrada de crack na bolsa, na mochila dele lá. Aí o cara dizia que é pra consumo. O Drexel não, o Drexel, rapaz, essa aí é minha mesmo, vou dizer que é pra mim. É sua. O policial disse que é sua, tava na sua casa. Agora dizer também que é pra consumo, não existe. Ah, eu tava traficando, não foi a primeira vez. Primeira vez que foi preso. Primeira vez que foi preso, essa é a realidade. Preso. Mas que já vem traficando há um bom tempo, isso sim. Traficando há um bom tempo, aí já vem. Agora é aquela história, mosca branca. Faz a coisa errada, mas não tinha sido pego ainda. E dessa vez foi. Daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho você vai ver.